Em comemoração ao mês da Consciência Negra, o Inesc resolveu desenvolver um vídeo para levar informações sobre as políticas públicas voltadas para a comunidade quilombola de Mesquita. A elaboração do conteúdo foi feita por meio de perguntas da própria comunidade e respostas realizadas por gestores públicos. Meu nome é Franciellen, tenho 14 anos e eu queria saber de onde que sai o nome quilombola. A palavra quilombo tem origem nos termos quilombo ou quimbundo, uma das línguas africanas mais faladas por diversos povos bantus que habitam Angola, na África Ocidental. Meu nome é Letícia, tenho 8 anos e gostaria de saber o que é ser quilombola. Os quilombos consistiam em locais de refúgio de afrodescendentes, ex-escravos no Brasil colônia. Eram comunidades autossuficientes que, além de lotar pela liberdade, buscavam preservar a sua identidade cultural. Hoje em dia, existem inúmeras comunidades remanescentes de quilombos e seus habitantes. Os quilombolas ainda brigam por seus direitos, como a posse da terra, o controle dos recursos naturais e infraestrutura. Os quilombolas têm direito, pela Constituição, à propriedade das terras que ocupam, mas a titulação é um processo longo e burocrático, em que o Estado tem sido ineficiente. Nos últimos 8 anos, a Fundação Cultural Palmares, FCP, certificou 1.711 comunidades locais como comunidade remanescente de quilombo, abrindo a possibilidade dessas comunidades pleitearem a titulação de seus territórios pelo Estado. Mas somente 190 comunidades tiveram suas terras reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e outros órgãos federais e estaduais. O meu nome é Renata, sou professora do quarto ano, leciono na Escola Aleixo Pereira Braga 1, pelo município de Cidade Acidental, onde a minha pergunta é que a dúvida de muitos é se aqui é registrado como quilombola. Eu me chamo Irasir, tenho 56 anos, sou aposentada. Nós estamos querendo esclarecer aqui no Quilombo Mesquita, o pessoal tem muita dúvida, diz que aqui não é quilombo, então nós estamos precisando de um esclarecimento. O meu nome é César Alas Rodrigues, pequeno produtor nessa comunidade, já lutei um pouco aqui nessa comunidade, e tem o que lutar ainda. Até quando que vai continuar assim? Se não tem uma razão, por exemplo, um jeito de resolver esse problema mais fácil? Primeiro, o que aconteceu em 2006 foi a certificação. A certificação é um processo anterior ao processo de regularização. A certificação, ela se relaciona com a identidade do grupo e não com a terra necessariamente. Então, o que aconteceu em 2006 foi a certificação da comunidade enquanto grupo étnico, enquanto comunidade quilombola. A partir daí, abre-se um processo, desde que a comunidade deseje, abre-se um processo de regularização fundiária. Aí já é aqui no INCRA. E é a partir dele que a gente realiza os estudos e publica o relatório, que é esse que já foi publicado lá em Mesquita. Aqui não é um relatório simples, é um conjunto de informações, é um relatório sócio-antropológico, que tem um tempo, porque eu digo que é o processo de remontagem da história da comunidade, que não está escrita em lugar nenhum, e então a gente vai escrever por meio desse relatório. Mas não é só esse relatório. Nós temos que fazer levantamento fundiário, o INCRA tem que fazer planta memorial descritivo, tem que identificar todos os ocupantes inseridos no território, para então publicar. Uma vez publicando o relatório que a gente chama como sigla RTID, que é Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, a gente tem o tempo, um tempo determinado por lei, para a gente notificar todos os interessados. E os interessados têm tempo para responder, fazer contestações, se for o caso, numa primeira instância que eles fazem na superintendência regional, no caso de Mesquita, eles fazem na superintendência do DF em torno. Caso eles não se sintam contemplados, eles ainda têm uma instância no administrativo, que eles recorrem à sede, novamente a gente sustenta a legitimidade do pleito da comunidade e analisa o recurso deles. Nós não temos tido caso de que a gente tenha perdido o processo nesse sentido, mas a gente tem que assegurar todos os prazos determinados por lei. Então, em que estágio estamos em Mesquita? Mesquita teve a certificação em 2006, como você já constatou, teve a publicação do RTID, e nós estamos agora na fase de análise das contestações, que é dos proprietários que contestam, dizendo que ou eles não são quilombolas, ou que isso é normal, é o que a gente lida todos os dias aqui. E nós temos que fazer a defesa dos quilombolas em cima dos dados históricos, sócio-históricos que os estudos mostraram. Então, por isso que é um processo, de certa forma, lento. E há também, em alguns momentos, uma confusão com certificação e publicação de relatório antropológico. Certificação. A comunidade se autodefine, a Fundação Cultural Palmares meio que reconhece a autodefinição. E a publicação do relatório do RTID é um estudo complexo, que só é publicado após a gente fazer todos esses estudos, que não são fáceis, porque a história dos quilombolas não está escrita. E é por meio desse instrumento que a gente escreve para poder sustentar, perante a justiça, que aquela terra pertence àquele grupo. Meu nome é João Antônio Pereira, sou presidente da associação aqui dessa casa, areme, associação dos moradores aqui do Quilombo Mesquita. Tenho 63 anos de idade, nascido e criado aqui no Quilombo Mesquita, que hoje reconhecemos como Quilombo Mesquita. É uma sensação muito grande por estar trabalhando aqui na associação, conhecendo pessoas que gostam do mesquita, que há mais de 270 anos existe aqui essa comunidade. A gente gostaria de saber também como é que vai ficar a situação de quem estão comprando terra aqui dentro do Quilombo, como que vai ser resolvida essa situação deles. Primeiro é o seguinte, o conceito de terra ainda no Brasil é um conceito de terra enquanto objeto de compra e venda. Porque a terra se caracterizou como um objeto de especulação, é um patrimônio, um investimento, eu vou comprar aquele pedaço de terra. Isso não é ali, é no Brasil inteiro. Acontece que num processo de regularização, o que é que ocorre? O INCRA, ele vai, uma vez aquela comunidade seja decretada como área de interesse social, que é o próximo passo, ele tem dois passos ainda, nós temos, depois que terminar essa fase em que ele está, a comunidade, o processo vem para cá e o presidente do INCRA emite uma portaria dizendo esse é realmente o território quilombola de mesquita. A partir dessa portaria do presidente do INCRA, é encaminhado a presidenta da República para decretar aquele território como área de interesse social. E na hora que nós vamos avaliar, na hora que o INCRA vai avaliar os imóveis, a gente tem que avaliar os imóveis, então, os imóveis terra nua e benfeitoria. E tem um problema com quem compra e quem vende terra num processo como está, que é o que é caracterizado pela lei como compra de má fé. Então, uma vez constatado que há compra de má fé e venda de má fé, o comprador e o vendedor perdem. Por quê? Porque não serão indenizados, porque se percebeu que a compra e a venda foi em função do Estado estar atuando ali e que aquela compra foi feita exatamente como medida, como esse capital de investimento. Então, esses cidadãos e cidadãs podem perder os seus dinheiros, os seus investimentos, supostos investimentos que estão fazendo, porque o território já foi identificado, a comunidade foi certificada, o território foi identificado, o relatório já foi publicado, então, já se sabe qual é o perímetro da comunidade. Então, não tem mais ninguém inocente ali de não saber que quem compra ali dentro daquele território está comprando dentro de uma área quilombola. Então, o desdobramento disso no futuro pode ser ele ser caracterizado como um investimento de má fé, uma compra de má fé e, portanto, perde o direito de ser indenizado. Meu nome é Seleni, eu tenho 41 anos, sou professora da escola quilombola, Aleixo Pereira Braga 1, e sou quilombola. Tenho muito orgulho de estar trabalhando nessa escola, dando continuidade à história dos meus bisavôs, enfim, da minha família. E eu gostaria de saber quais são os direitos que as crianças têm com relação a estudar numa escola quilombola. Outra dúvida é quais são os projetos que têm para a escola quilombola e a capacitação para os profissionais dessa área. Se os projetos poderão ser realizados de forma no planejamento curricular. Meu nome é Maria Auxiliadora Lopes, eu trabalho no Ministério da Educação, na Coordenação Geral de Educação para as Relações Étnico-Asciais. A escola que se localiza em uma comunidade remanescente de Quilombo, ela vai ter toda a parte do núcleo comum da educação brasileira, que já vem definida, língua portuguesa, matemática, história, todas as outras. Mas vai ter uma parte, todas essas disciplinas têm que estar transversalizando a história e a cultura local. Ela precisa valorizar os saberes locais. Então, por isso, nós já tivemos agora a aprovação e a homologação das diretrizes curriculares. E lá vai definir muito claramente o que é uma escola quilombola, que é a escola localizada dentro de um território quilombola. Mas não vai ser só essa escola que tem que ter uma educação que nós chamamos de educação diferenciada. A escola que está fora da comunidade e que recebe alunos quilombola também tem que atender essa diretriz. E essa diretriz é tão importante que ela vai dizer, inclusive, como deve ser a formação do professor quilombola. Que alimentação uma escola quilombola deve ter. A alimentação de uma escola quilombola tem que respeitar os hábitos alimentares dessa comunidade. O transporte de uma escola quilombola tem que ser discutido com os pais. Não se pode transportar em uma escola quilombola alunos das séries iniciais do ensino fundamental, nem alunos da educação infantil. Quando não tiver nenhuma outra possibilidade, nós vamos transportar alunos do ensino médio e das últimas séries do ensino fundamental. Então, há bastante diferença. Não significa que nós não vamos ensinar na escola quilombola o mesmo conteúdo das outras escolas. Mas a forma, a metodologia disso, da forma que isso vai ser ensinado para esses alunos, é que vai ter que seguir determinados requisitos que estão perfeitamente definidos nessas diretrizes. Meu nome é Matheus, tenho 12 anos, eu não sou quilombola. Eu amo muito esse lugar, eu queria perguntar se eu poderia ficar estudando no quilombo. Meu nome é Isabel, eu tenho 9 anos. Quando eu crescer, eu queria saber se a gente ainda vai poder morar no quilombo. Benedita Teixeira Magalhães, 72. Isso aí eu sei o que é uma escravidão. Para mim, Apunlaado significou uma coisa boa, por outro nem sei o que dizer. É um lado que a gente ficou um pouco mais conhecido. É uma coisa que o que eles prometem a gente cumprir. E a gente espera o que eles chegam aqui. Assim, 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 e acontecer, que a gente espera.